Oi gente, tudo bem com vocês? Como é que está sendo morar sozinho após dois meses de separação? Não sozinho, mas com o meu irmão, né? Esse foi o dia da minha mudança. Estava chovendo muito, mas no final deu tudo certo. Esse foi um dos dias mais felizes da minha vida. E as coisas? Aqui. Eu nem comecei o vídeo, mas eu já tô chorando. Realmente tava muito abalado nesse dia, gente. Mas nos outros dias eu tava muito bem. Que quando começou a minha mudança da minha casa nova. Pois eu estava muito feliz e muito contente. Estava me sentindo muito irrealizado mesmo. E eu estou, na verdade. As coisas estavam dando muito certo e estão dando muito certo. Um pouco, na verdade. E lógico, meu irmão está sempre comigo aqui do meu lado. Eu espero muito que Deus me abençoe sempre e continue me abençoando. E me dando sempre as oportunidades de me dar chances e chances. Mas eu tô muito indeciso se eu ainda continuo morando aqui ou não. Eu também continuei meu curso. Não desisti. Não tenho que ir em faculdade. Meu curso, que é o meu futuro. E eu também continuei minha academia. Não desisti. Vai dar pra eu colocar tudo o que aconteceu em dois meses nesse vídeo. Então curte muito pra parte dois. Que eu vou trazer mais novidades, tá? E eu também continuei minha academia.